Fala aí galera, beleza com vocês? Omega aqui trazendo mais um vídeo, olha só galera, um milagre cara, um milagre. Manager no canal novamente depois de uma grande pausa na série, né? Eu parei aí no episódio 14, se eu não me engano faz mais de dois meses que eu não trago o Manager aqui para o canal. Eu acho que é o primeiro Manager de 2015, eu não sei, eu posso estar enganado, mas a minha impressão é que eu nem gravei Manager ainda nesse ano de 2015. Enfim galera, estamos no episódio 15. Esse episódio marca o início de uma nova temporada aqui no Milan, né? Lembrando que nós estamos no comando do Milan tentando reerguer esse gigante. A nossa primeira temporada foi mais ou menos, mais ou menos, né? Não conseguimos ir muito bem aí na Série A, né? No campeonato italiano, cumprimos somente o que era nossa obrigação, né? Nossa obrigação era conseguir uma vaga na Champions, conseguimos ali no sufoco, brigamos até as últimas rodadas com mais três, quatro times ali pela vaga na Champions League e conseguimos nos juntar ao grupo da Inter e da Juve para disputar a Champions League da próxima temporada. Conseguimos o título da Team Cup, esse título foi para salvar a temporada, né? O título da Team Cup, o título da Copa Itália, veio aí contra a Roma, se eu não me engano, né? Foi um título bem bacana porque realmente salvou a temporada aqui no Milan. Para início de temporada, nossa segunda temporada do Milan, eu pedi para que vocês me ajudassem aí dando dicas de contratações de jogadores e vendas também, né? E, bom, eu queria agradecer a todo mundo que participou daquele vídeo, nem sei mais se vocês lembram, acho que vocês lembram sim, né? Faz um bom tempo aí que eu enviei o episódio 14, seja o meu auxiliar técnico. E aí a maioria do pessoal que estava acompanhando a série participou, participou muito bem. Tiveram alguns que foram de BR mesmo, né? Falaram para contratar o Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Esses BRs sabem que eu não vou contratar porque eu não tenho grana para isso, o Milan não é rico, né? Eu não jogo o modo carreira com o manager, com o Real Madrid, justamente por isso. Porque se eu quisesse ter o Cristiano Ronaldo e o Messi logo de começo, eu pegava o Real Madrid, por exemplo, que tem o Cristiano Ronaldo, ou o Barcelona que tem o Messi e o Neymar. Enfim, então, tiveram esses BRs aí que pediram contratações impossíveis, mas a maioria participou muito bem, eu recebi muitos comentários, muitas sugestões, e sugestões variadas, isso que foi bom, né? Não foi todo mundo ali pedindo aquele mesmo jogador que todo mundo pede, né? Então eu gostei bastante da participação de vocês, realmente, a minha intenção aí de fazer uma boa interação com essa série, enviando aquele vídeo, deu muito certo. Vocês me ajudaram a definir dois jogadores para o vídeo de hoje. Eu acho que teremos dois episódios de contratações, beleza? Vamos começar com o vídeo de hoje, episódio 15, né? Eu vou tentar fazer no mesmo estilo do meu primo Ghost aí, né? Ele que está levando mais a sério o carreira manager do que eu, porque eu tenho carreira jogador, tenho rumo estrelato, etc, né? Então eu vou fazer no mesmo estilo dele, ele fez, se eu não me engano, três episódios de contratações, vídeos mais ou menos curtos, e eu vou tentar fazer mais ou menos isso. Eu vou dividir as contratações em dois ou três episódios para vocês, beleza? Os escolhidos do Omega estão aqui para vocês na tela. Tem zagueiro, tem meio campo, tem atacante. Minha boca está até doendo de tanto falar, minha mandíbula, né? Enfim, vou falar mais pausadamente então. Vocês me ajudaram a escolher dois jogadores, galera. Eu fui pela maioria e também eu fui pela coerência dos pedidos, né? Eu optei por tentar a contratação do Roberto Firmino aí, que é um brasileiro, né? Está arrebentando lá no Hoffenheim. É novo, 23 anos de idade, ele vai crescer muito, certeza. É uma ótima promessa do nosso futebol, né? Futebol brasileiro. E também aí para o Hoffenheim, também para toda a liga alemã, né? Então, trazer o Roberto Firmino para a nossa equipe é uma boa opção, sim. Eu gostei muito, recebi muitos comentários aí pedindo ele. E também muitos comentários de quem já testou ele no seu clube aí, no Manager. Então, vamos sim tentar o Roberto Firmino. Então, vamos aqui perguntar sobre esse brasileiro de 23 anos. É pé direito, né? Ele é destro e tem 1,80m de altura. É alto o Firmino até, né? É bem alto. Mas é mais alto que o Neymar, eu acho, né? Então, vamos perguntar aí sobre o Roberto Firmino. Bom, eu recebi aí muitas sugestões de atacantes, né? Muitas sugestões também de meio campistas. Eu não recebi muito de zagueiro, cara. Zagueiro eu não recebi muito. Eu fiquei entre dois zagueiros. Dois não, três, né? O Miranda, o Davi Luiz e o Rojo. Que apareceram bastante aí nos nossos pedidos. É, no de vocês, né? Nos pedidos de vocês. Eu vou optar por tentar dois. O Rojo e também o Davi Luiz, cara. Davi Luiz seria outro brasileiro. Ou seja, teremos aí duas contratações brazucas para a nossa equipe, pelo menos nesse primeiro vídeo. Eu não sei. Eu só sei que o Rojo também é uma ótima opção aí. O argentino do Manchester United, né? Mas eu acho que ele está mais caro que o Davi Luiz, cara. Não sei porquê, né? Mas eu acho que ele está mais caro. Davi Luiz é velhinho, né, cara? Davi Luiz tem 28 anos. Mas para zagueiro é bom ter um zagueiro experiente, né? Não sei, cara. Vamos ver aí. Vamos perguntar para os dois. Vamos perguntar sobre o Davi Luiz para o PSG. E perguntar sobre o Rojo argentino aí do Manchester United. E também o Miranda, né? Vamos perguntar aí sobre o Miranda. Miranda que é bem velho já. 30 anos de idade. Mas vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aí nos preços do Miranda. Bom, não custa nada também perguntar sobre outros jogadores. Vamos perguntar também sobre o Vargas, que é um sonho de consumo aqui do Ômega. Eu acho que eu não vou conseguir trazer ele agora, né? Tem também o Sandro, que é uma promessa do Barcelona. Ele é espanhol. Poucos lembraram dele aí nos pedidos. Mas eu lembro que tiveram umas duas pessoas que lembraram sobre... Que lembraram do Sandro, né? Então vamos perguntar sobre o Sandro para o Barcelona. Tem o Okazaki, que é meu mito no Ultimate Team. Mas eu não vou contratar ele, porque senão eu vou encher o Milan de japonês, né? Já basta o Honda lá, o Shida. Tá muito bom assim, cara. Beleza. Eu acho que é só isso mesmo, galera. No vídeo de hoje é só isso. Se você ainda não viu aqui a sua sugestão, deixe no campo dos comentários mais uma vez, porque vai que eu não vi, né? Então a gente passou muito tempo, eu já esqueci algumas sugestões que vocês me mandaram. Então deixe aí no campo dos comentários, que eu vou ver. E quem sabe eu não tento a sua sugestão no próximo vídeo, beleza? Eu vou dar um corte agora e aí eu vou trazendo as novidades para vocês aqui de uma forma bem dinâmica e bem rápida, beleza? Vamos lá então, galera. Beleza, galera. Apareceu aqui então três jogadores, né? Eles já me deram retorno. O Miranda aí, ele tá na casa de 28 milhões de dólares. Esse é o preço para tirar o Miranda do Atlético de Madrid. Eu acho que tá caro, cara. Eu acho que tá caro. A gente pode conseguir o Davi Luiz e o Rojo por um preço bem mais em conta. Então vamos descartar o Miranda, beleza? Vamos descartar o Miranda. Vou até excluir aqui a mensagem dele para não atrapalhar, beleza? O Vargas, o Napoli não tem interesse em vender ele, cara. Não tem interesse mesmo, hein? Caraca, velho. O Vargas, pelo jeito, eu vou ter que esperar bastante tempo para trazer ele para o Milan, beleza? O Sandro, cara. O Sandro tá muito barato, hein? O Sandro tá muito barato. Quem sabe a gente não pode apostar nessa promessa espanhola, né? Que é o Sandro aí. Ele que tem 72 de aceleração, né? Seria... É, aceleração, né? Enfim. Ele pula para 82. O equilíbrio dele vai para 94. A agilidade vai para 91. Ele realmente é aquele jogador de velocidade, né? Aquele atacante de velocidade. Quem sabe a gente não pode estar tentando contratar o Sandro para a nossa equipe. É, eu acho que é uma boa... É uma boa aposta, cara. Uma boa aposta, né? É, 1,75m aí. Peso 71kg, direita. Ele parece muito o Neymar, cara. Ele parece muito o Neymar, por exemplo. Na verdade, ele tem 4 estrelas de perna ruim. É, 3 estrelas de skill move, né? De fintas ali. É, legal, cara. Legal, me interessei pelo Sandro. Quem sabe aí, por um preço bem barato, a gente não consegue trazer o Sandro para a nossa equipe. Vamos tentar negociar aqui com o Barça. Vamos tentar aí um preço bem baixo, né? Vamos tentar um 2 milhões. Quem sabe a gente não consegue trazer um atacante por um preço bem barato, que é uma promessa, né? Do Barcelona aí, da seleção espanhola também, que é o Sandro. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos tentar o Begovic, cara. O Begovic aí, que é um goleiro da Bose, né? Um goleiro da seleção da Bose, né? É, bom. Joga na Roma, 28 anos de idade. A galera pediu para que eu trocasse de goleiro, né? Falou que o Diego Lopes é um jogador bom. Quer dizer, um goleiro bom, mas está ficando velho, né? O Begovic vem com 28 anos de idade. Acho que dá para ele atuar em uns 2 anos ainda, em alto nível. Então, quem sabe, a gente não pode conseguir tirar o Begovic da Roma e trazer ele para a nossa equipe, né? Eu odeio esse bagulho de parry, velho. Eu odeio esse bagulho de parry, mano. Quero que esse bagulho suma, velho. Dá um jeito de ser desabilitado, velho. Enfim. Vamos perguntar, então, sobre o Asmir Begovic, que pode ser aí o nosso goleiro na próxima temporada aqui no Milan. Beleza, galera? Recebemos aqui mais 3 retornos, né? Dos jogadores que a gente perguntou. Tem o Firmino, o Davi Luiz e o Rouro. O Firmino está bem caro, hein? 37 milhões e meio. Mas eu acho que a gente consegue abaixar bastante o preço do Firmino. Eu vou tentar jogar aqui para a casa de, sei lá, cara, 15 mil, velho. Vamos tentar ir para a casa de 13 mil. Não, 13 mil não. Vamos tentar na casa de 15 mil aí o Firmino. Vamos ver o que eles falam sobre a nossa contraproposta aí para trazer o Firmino para a nossa equipe. Realmente está muito caro. Mas vamos tentar negociar, cara. Vamos tentar negociar porque o negócio dá certo. O Davi Luiz está na casa de 34 milhões. Vamos tentar aqui ver como é que está. Ele está em uma fase regular. Está contente aí no PSG. Bom, vamos ver, né? 34 milhões. Eu vou esperar o andamento das outras negociações para decidir o futuro do Davi Luiz. Talvez a gente possa tentar algo parecido com o Firmino, né? Abaixar bastante o preço dele. Mas, por enquanto, ele é um jogador impossível ainda, né? O Rouro é mais possível, cara. O Rouro é mais possível. Ele está na casa de 18 milhões. Eu acho que o Rouro é legal porque a gente vai economizar bastante, cara. A gente vai economizar bastante, trazendo o Marcos Rouro, o argentino do Manchester United, para o Milan. O que vocês acham? Eu não sei. Eu vou esperar aí o Firmino, né? Que é o nosso foco, a nossa meta principal. E, dependendo do andamento da negociação dele, a gente tenta ou o Davi Luiz ou o Marcos Rouro. Beleza? Beleza, galera. O Vigovic deu retorno e o Roma está falando que não tem interesse em vender o Vigovic. Falando que ele chegou há pouco tempo na Roma e não dá para negociar ele no momento, cara. Ele está a 20 milhões? É, cara. O Vigovic complicou agora, hein? Complicou agora. Eu vou ter que esperar mesmo o andamento aí das negociações do Firmino para tentar alguma coisa com o Vigovic ou com algum zagueiro, né? Sem a resposta do Firmino, sem a resposta do Hoffenheim, não dá para fazer nada por enquanto. Bom, galera. O Sandro aí, né? Teve a proposta recusada. Na verdade, o Barcelona, ele não aceitou, né? Ele recusou a nossa proposta de 2 milhões. Vamos tentar, então, enviar uma nova proposta aí. Um pouco mais alta, né? Acho que um pouquinho mais alta só dá para trazer ele, cara. 2 milhões e meio para trazer o Sandro para a nossa equipe. Eu acho que está barato e é um jogador que tem futuro, cara. Tem futuro. Vamos tentar ele aí por 2 milhões e meio, então. Já que o Barcelona quer engrossar um pouco mais a negociação dessa promessa espanhola. Bom, galera. O El Charal quer mais dinheiro por semana, cara. E o Charal quer ganhar dinheiro nas costas do Ômega. Vamos, então, aumentar um pouquinho o salário dele? Vamos aumentar aqui para 140 mil. Será que ele aceita? Eu não sei. Vamos tentar aumentar para fundamental no time. E isso dá para colocar 2 anos, né? Enfim, vamos aumentar, então, 10 mil o salário dele. Espero que ele aceite essa bagagem, cara. Porque não dá para mim ficar, né? Não dá para mim ficar aumentando muito o salário dos jogadores. Já que vai vir novos jogadores para a nossa equipe. Então, ficar aumentando muito dos antigos, aí complica um pouco. Mas o El Charal é o El Charal. Então, vamos tentar deixar o Farol feliz na nossa equipe. Com mais dinheiro no bolso, né? Bom, galera. O Hoffenheim não aceitou. Já era esperado isso daí, né? Já era esperado. É... Proposta recusada. Vamos tentar propor um jogador na negociação. Quem sabe, né? Vamos tentar propor um jogador na negociação. Eu vou abaixar aqui para 14 milhões. E eu vou colocar um jogador nessa bagaça, cara. Deixa eu ver quem eu posso negociar aqui. Teve muitos jogadores que chegaram, né? Para a nossa equipe. E quem sabe a gente não consegue. O do Amade, cara. Será uma boa opção? O do Amade, atacante... Bom, eu não vou jogar com o do Amade, eu acho, hein? Vamos tentar, cara. Vamos tentar, né? Não custa nada tentar o do Amade aí, atacante de 24 anos. Vamos tentar. Vamos tentar incluir o do Amade, então, na nossa... No nosso esquema aqui. E quem sabe a gente não consegue, então, assim, trazer o Firmino por um preço bem barato, né? Já que o meu tem muitos jogadores que eu acho que eu nem vou usar. Então, envolvendo o do Amade na proposta, talvez o Rufián aceite ou, pelo menos, pense no caso, né? Vamos, então, enviar essa proposta para eles. E aí, meus amigos. O Barcelona não quer liberar o Sandro por esse preço. Vão ter que oferecer mais, cara. Vão ter que oferecer 3 milhões para pegar o Sandro, hein? Já tá complicando um pouco, velho. 3 milhões é bastante coisa, mas... Vamos oferecer aí um 3 milhões e 200 mil para trazer o Sandro logo. Cara, odeio ficar nessa novela aí de trás em trás. Vamos tentar logo trazer essa promessa para a nossa equipe aí, para completar o nosso elenco, né? Com mais atacantes. É sempre importante, né? Vamos tentar, então, 3 milhões e 200 mil. O Ferreira não aceitou, mais uma vez, a proposta para o Roberto Firmino. Vamos tentar aumentar, então, a nossa proposta em dinheiro, né? Mas vamos tentar continuar... É, mas vamos continuar com o do Amade aí envolvido. 18 milhões e meio, cara. Talvez, né? Ou 17 milhões e meio. 18 milhões e meio, mais o do Amade para trazer o Firmino. Será que agora vai, cara? Será que agora vai? Espero que sim, hein? Recebi uma proposta para o El Charoui do Manchester United. Cara, que dinheiro, hein? Que dinheiro. 33 milhões e meio de dólares do Manchester United quer tirar o El Charoui. Ele está infeliz, cara. Não sei porquê, né? Não sei porquê ele está infeliz, cara. Enfim, eu sei que... 33 milhões e meio do Manchester United é muita coisa mesmo. Está falando ali que talvez ele aceite até algo em torno de 40 milhões. Mas eu preciso muito do El Charoui, cara. Eu preciso muito do El Charoui por enquanto. Eu não posso vender ele, cara. Não posso vender ele. Vou ter que recusar mesmo a oferta. Ou senão, vamos fazer uma contraproposta só para ver até onde o Manchester United chega. Vamos fazer uma contraproposta aqui do que está descrito ali em cima. De 40 milhões. Vamos ver se o Manchester United está disposto a pagar esse preço pelo El Charoui. Bom, galera. Agora o Manchester United aumentou ainda mais a sua proposta. Chegou a ir a mais ou menos 37 milhões, né? Principalmente 37 milhões e meio de dólares. Vamos fazer só mais uma contraproposta aí só para brincar com eles mesmo, né? Vamos ver se eles topam um 40 milhões, cara. Mas no final eu não vou aceitar. Bom, galera. Galera, o Barcelona aceitou a nossa proposta de 3 milhões e 200 mil pelo Sandro aí, espanhol, que está com 20 anos agora, né? Antes ele estava com 19, cara. Acho que ele fez aniversário nesse meio tempo aqui que eu passei. Bom, ele vai ser jogador de elenco, cara. Ou futuro titular. Não, titular ocasional, né? O contrato dele vai ser de 3 anos mesmo ou de 4 anos, né? Já que ele é promessa. Então ele vai ficar bastante tempo no time para ele crescer. E a proposta salarial dele vai ser de 15 mil dólares por semana mesmo. Vamos, então, enviar esses termos propostos para o Sandro e ver se ele vai aceitar ou não. Espero que sim. Bom, galera. Tá difícil a novela com o Firmino. Vamos tentar oferecer outro jogador, então. O Anderson, talvez, cara. O Anderson, acho que é uma boa opção para tentar o Firmino, hein, cara? Vamos tentar envolver o Anderson, então, que é um jogador de mais peso aí. E vamos investir mais 500 mil, vai. Vamos investir mais 500 mil aí. Vamos arredondar para 19 milhões, mais o Anderson, para trazer o Firmino para a nossa equipe, cara. Vamos tentar, então, essa proposta. Espero que agora dê certo. Bom, galera. Recebi uma proposta aí do... Nossa, cara. Que time é esse, tá ligado? EA Gingamp. Esse é o nome? Mais ou menos isso, cara. Não sei como que se lê aquela bagaça ali. É uma proposta para o Duamadi. Vamos tentar fazer uma conta proposta aqui, bem besta mesmo. De 900 mil, só para tentar aumentar 50 mil, cara. Vamos tentar, então, aumentar mais 50 mil. Essa proposta pelo Duamadi, que é um ponto esquerdo do Milan. Acabou de voltar de empréstimo, né? Ele estava de empréstimo na primeira temporada. Mas eu acho que ele não vai ser muito útil para a nossa equipe aí. Nessa segunda temporada aqui no Milan. Então, vamos tentar vender de cara aí o Duamadi. Beleza? Ok, galera. Tudo ok aí com o Sandro. Ele vai ser a nossa nova contratação. Uma contratação bem surpreendente. Nem eu estava esperando contratar o Sandro. Mas 3 milhões e 200 mil é praticamente nada, né? Acho que com a venda de dois jogadores, mais ou menos, assim, do Milan. A gente já consegue repor a contratação do Sandro. Que pode ser uma nova revelação, cara. Uma nova revelação, então, do Milan, né? Ele está jogando no Barça, mas pelo jeito ele não está brilhando muito. Então, vamos trazer ele para o Milan. Para quem sabe ele aí sim brilhar. E dar um up aí na sua carreira, né? Então, vamos aceitar a oferta. E pegar o Sandro de vez para o Milan. Uma proposta aí para contratar o Birsa, cara. O Birsa é um ponto esquerdo de 28 anos de idade. O Aston Villa está tentando tirar ele do Milan. Ele que também estava de empréstimo na primeira temporada. Vamos fazer uma contraproposta aí de 5 milhões para o Aston Villa. Vamos ver se eles vão querer mesmo o Birsa por esse preço ou não. Bom, o Aston Villa, ele quer mesmo o Birsa por 43 milhões. Vamos fazer uma contraproposta, então, um pouco menor de 4 milhões e 500 mil. Vamos tentar, então, essa contraproposta um pouco mais baixa para o Aston Villa tirar o Birsa do Milan. É, bom. O Manchester United não vai sair mesmo dessa proposta de 37 milhões pelo El Charal. Eu vou deixar em aberto. Se vocês quiserem que o El Charal saia do Milan, vamos ver, né, cara? Quem sabe vocês não podem dar a opinião de vocês aí no campo dos comentários, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês se o El Charal deve sair do Milan ou não, cara. Pode ser uma boa para ganhar dinheiro, mas a gente vai perder muito no ataque, né? Então, vamos deixar em espera aqui. Qualquer coisa, vocês decidem o que eu devo fazer com o Stefan El Charal e o nosso farol, beleza? Uma proposta pelo Jamario Komi, cara. Esse jogador que pode ser contratado pelo Modena, né? Modena ou Modena? Modena, eu acho, né? Enfim. Ele pode ser contratado aí por um milhão praticamente, né? Acho que eu vou aceitar, cara. Não vou tentar uma contraproposta para tirar mais 20 mil do Modena, né? Então, vamos aceitar essa proposta e o Komi vai embora mesmo. Galera, mais uma vez o Hovenai não aceitou, cara. Não aceitou. Tá muito difícil o Firmino, cara. Tá muito difícil mesmo. Eu posso tentar 20 milhões no máximo, cara. 20 milhões no máximo para trazer o Firmino. Se não, meus amigos, vai ficar muito complicado, cara. Vai ficar muito complicado. E aí, infelizmente, vamos ter que dar adeus ao nosso sonho de trazer o Firmino, cara. Vamos tentar, cara. Vamos tentar 20 milhões aí para ver se a gente consegue o Firmino, né? Para o Milan, para a próxima temporada. Bom, galera. Vendi o Komi aí, beleza? Vendi o Komi. E olha só, galera. Olha só a novidade. O Hoffenheim, ele aceitou a minha última proposta, cara. Meu ultimato pelo Roberto Firmino. Eles aceitaram ainda bem, cara. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, podemos ter a chance agora de negociar os termos com o Firmino, né? O salário, a duração de contrato. Então, uma beleza, cara. Uma beleza. Ainda bem, então, que finalmente o Hoffenheim cedeu. Eu vou ficar sem o Anderson, mas o Anderson nem estava participando muito das atividades aí da nossa equipe, né? Então, bom. Vamos deixar assim mesmo. Vou aumentar para 100 mil o salário dele, né? E ele vai ser importante... Eu não vou colocar fundamental, cara. Porque vai que eu deixo ele no banco e ele vai começar a reclamar. Então, vamos deixar importante no time. Porque vai que eu deixo o Afelheim, né? Como titular mesmo. E o Roberto Firmino, ele entra de vez em quando. É isso daí. Eu vou decidir conforme a temporada vai andando. Mas melhor não colocar fundamental no time. Porque senão ele vai querer jogar toda a partida. E se eu deixo ele no banco, ele vai começar a reclamar. Então, vamos virar essa proposta aí para o Roberto. Bom, galera. Eu vendi também o Odoo Amad, beleza? Eu vendi o Odoo Amad aí por 900 mil para o EA Gingamp. Acho que é isso. Beleza? Então, dois jogadores já vendidos. É o Kumi e também o Odoo Amad. Bom, o Birsa, ele vai ser negociado com a Stone Villa. Eles aceitaram aí a proposta de 4 milhões e meio pelo Walter Birsa. Então, eles vão seguir adiante com as negociações. É uma boa novidade, né? Porque a gente vai ter mais dinheiro e com 4 milhões já dá para pensar em uma contratação de um zagueiro, né? Com a venda de mais um jogador aí, meia boca. Dá para se pensar em uma contratação de um zagueiro. O Real Valor do Elite quer tirar o Pelé da nossa equipe. E sim, eles vão tirar, cara. Eles vão tirar. Eu não vou nem fazer uma contraproposta porque eles já ofereceram praticamente o valor dele, né? Bom, vamos fazer uma contraproposta só para ver até onde eles chegam, né? Vamos fazer aí uma contraproposta de 1 milhão e 100 mil. Vamos tentar, vai. Vamos tentar só para ver se eles vão correr atrás do Pelé ou não, né? Pelé que toma café, tá, galera? Legal, galera. Bom, o Firmino aceitou tudo que eu propus a ele, né? Até ali, então, a proposta total foi 20 milhões e a proposta salarial foi 100 mil, certo? Mais o Anderson. Saiu até que carinho, hein? Saiu até que carinho o Firmino. Mas, enfim, vamos aceitar. Ele aceitou os meus termos, né? E vamos aceitar, então, a contratação. Tá tudo certo? Tá tudo ok? Só assinar agora que o Firmino já estará pronto e disponível para o Omega jogar com ele no Milan. Que bacana. Vamos ver, então, aqui. Já temos dois contratados. Temos o Sandro aqui, né? E temos também... Cadê o Firmino? Tá aqui, ó. O Sandro e o Firmino são os contratados do Omega para essa temporada por enquanto. Espero vir muitos mais jogadores aí. Muitos mais não, mas pelo menos um zagueiro, um goleiro e um meio campo aí também, né? Vamos ver, então, o que a gente pode fazer. A mais aqui no Milan. Bom, temos que vender jogadores, né? E pensar naquela coisa do zagueiro, né? Não sei se eu vou trazer zagueiro ainda. Depende muito das vendas aqui no Milan, certo? Vamos tentar avançar só mais um pouquinho o tempo. Que aí eu já vou encerrar o vídeo com a contratação do Roberto Firmino, certo? Vamos avançar só mais um pouco aí para concretizar aquelas vendas, né? Se não me engano, eu vendi dois jogadores, né? Vendi o Comi, não, o Birsa e também o Pelé. É isso aí, cara. Vendemos o Birsa e o Pelé, ou seja, conseguimos aí mais 5 milhões, né, cara? E dá para negociar já um zagueiro. O Matri, cara, ele vai ser vendido também, hein, cara? O Matri pode ser uma boa opção para a gente conseguir dinheiro para trazer um zagueiro. Vamos, então, fazer uma contraproposta aqui para o Montpellier, né, da França. Vamos fazer aqui uma contraproposta ousada até, ousada não, né? Mas de 4 milhões e meio. Eles ofereceram 3 milhões e 800 mil. Vamos tentar um 4 milhões e meio para ver se o Montpellier se interessa ou não pelo Matri de verdade, né? E aí, daqui a pouco, a gente já encerra o vídeo. Legal, galera. Pelo jeito, o Matri vai para o Montpellier, beleza? E aí, conseguimos dinheiro para trazer um zagueiro. Eu vou fazer, então, um corte. Um corte não, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza? Nesse vídeo, conseguimos apenas o... Nós conseguimos aí o Roberto Firmino e o Sandro, beleza? No próximo vídeo, eu vou tentar trazer um zagueiro. Falando em zagueiro, o Sander, ele ofereceu aí uma boa grana para trazer o Abraham, cara. Para levar o Abraham, melhor dizendo, né? E com esse dinheiro, a gente pode conseguir a grana para comprar, finalmente, um zagueiro decente para a nossa equipe, né? Já que o Alex está ficando velho, né? Enfim, tem vários... Vários... Vários quesitos aí que podem se considerar nessa situação. Enfim, vocês decidem também se eu vendo o Abraham, beleza? Tem a questão do Al-Charal. Vocês podem decidir aí se eu vendo ou não o nosso faraó, beleza? O nosso craque. E, bom, digam aí se vocês gostaram das contratações que eu fiz hoje. Eu contratei o Sandro e também o Roberto Firmino. Beleza, eu vendi uns jogadores aí que não iam fazer muita diferença aqui na nossa equipe, né? O Anderson, o Matri vai para longe, o Comi, o Pelé, o Birson, né? Vários jogadores aí que eu vendi. E eles foram importantes para a gente lucrar um pouquinho aí nessa janela de transferência, né? Mas, enfim, temos o Roberto Firmino e temos o Sandro e espero que no próximo vídeo aqui do Manager eu traga um zagueiro, beleza? Ou para o lugar do Alex ou para o lugar do Rami. Eu ainda não sei, mas eu espero trazer um zagueiro decente, beleza? Então é isso aí, galera. Por aqui eu ficando, certo? Não esqueça de deixar o seu like aí para contribuir com a volta do Manager aqui para o canal. O favorito também é muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando a série de Manager aqui na Omega dos Games, beleza? E eu vou deixar na descrição aí links da Cross Games, que é a loja parceira do canal. Você pode comprar um jogo bem bacana em mídia digital lá na Cross Games, que é uma loja 100% confiável e os preços são muito baixos, beleza? E também eu vou deixar na descrição o meu Facebook, meu Twitter e meu Instagram para que você me acompanhe mais de perto ainda do que aqui no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo de Manager com mais contratações, eu espero, beleza? Não esqueça também de continuar dando as suas sugestões para a gente arrumar a casa aqui no Milan e deixar o nosso clube melhor ainda. Um abraço, até mais, galera. E eu fui!